Vini, você tem uma informação pra trazer pra gente? Pois é, Paulo, além dessas declarações aí do Abraham Van Traube, né, com relação aí a essas informações privilegiadas que supostamente o presidente Jair Bolsonaro teria aí sobre as investigações contra o Flávio Bolsonaro, que agora ele nega, há outras declarações que o Van Traube tem dado que tem aí incomodado um pouco o Bolsonaro, que é o relacionamento do governo federal com o Centrão. O Van Traube tem dito que os conservadores foram substituídos pelo Centrão e que talvez a presença dele hoje no governo também seria um constrangimento devido aí a presença maior, esse poder maior que o Centrão adquiriu e de que o Centrão chegou ao governo Bolsonaro pra evitar justamente aí o impeachment do presidente. No que teria, obviamente, incomodado muitas declarações aí do Van Traube, o Bolsonaro e até... O Bolsonaro já teria aí até rompido algumas conversas com o Van Traube. Vamos ver se ele vai se candidatar mesmo ao governo de São Paulo. Agora, mesmo que ele se candidate, é o candidato do Bolsonaro, ele mesmo já disse isso, será Tarcísio Gomes de Freire, do seu ministro da Infraestrutura, né, Paulo? O Zui, você acha que o Van Traube traiu o Bolsonaro? É o seguinte, Paulo, ele podia ter feito essas críticas que ele está fazendo agora indiretamente, porque tentou criticá-lo diretamente, viu que o tiro saiu pela culatra, agora falou que não, que não foi isso. Então, indiretamente, ele está mandando os recados pro Bolsonaro na questão do Flávio e tudo mais. Mas a questão é, por que ele não fez isso quando saiu do governo, né? O Bolsonaro ajudou ele a conseguir um emprego lá nos Estados Unidos. Eu ia falar justamente isso, Zui. Porque ele pegou um cargo legal, né, no Banco Mundial, né? O irmão do Arthur, irmão do Wintraube, continuou trabalhando no governo. Mas como assim? Continuou trabalhando no governo nos Estados Unidos? O que ele fazia lá? Não, o Arthur é o irmão do Wintraube. Então, mas ele foi para os Estados Unidos também, ficou morando lá. Não, ele trabalhou no governo até 2020. Ele tinha uma secretaria. Ah, sim, perfeito. 15 de setembro de 2020 foi anunciado que ele estava deixando o cargo para assumir cargo na OEA. Perfeito. Então, assim, ele não saiu junto com o irmão. Indicados pelo Bolsonaro. Indicados pelo Bolsonaro. O Bolsonaro deu esse empurrão. Então, se eles não concordam com o Bolsonaro na questão de se aliar ao Centrão, se tem, sabe mesmo que o Bolsonaro, dessa suposta interferência do Bolsonaro na Polícia Federal para salvar o filho Flávio, por que eles não vieram a público e falaram isso quando tinha que ter sido falado, que foi quando deixaram o governo? Por que só agora? Será que é porque o Bolsonaro deu esse apoio, está dando esse apoio ao Tarcísio e não ao Wintraube? Será que tem um mamaco aí? Infelizmente, é isso que parece, Adriles. É isso que parece. Eu não acho. Não é burrice. É burrice. Estratégia. Estratégia. Estratégia, Paulo. O cara está se queimando, Paulo. Ninguém gosta de traidor. Estratégia burra. Você acha que o Wintraube é a isca, Paulo? Estratégia para tentar algum tipo de valorização política e retornar ao governo. Lógico que não. O Bolsonaro está irritadíssimo. Está tentando buscar espaço dentro do governo Bolsonaro e chamando atenção. Paulo Matias. É isso. Ouça a voz. Estratégia. Ouça a voz do estrategista, Adriles. Vamos lá. Se for estratégia, é estratégia burra, porque o Bolsonaro, como todo mundo diz, está extremamente irritado com o Wintraube. Ou seja, nem dá mais emprego no Banco Mundial, o Bolsonaro não quer indicar ele mais. Porque o problema do Wintraube é o seguinte, ele é um ideólogo aguerrido. Tem lá suas convicções, realmente existe uma hegemonia de uma cultura, de uma inteligência esquerdista no Brasil entranhada dentro do próprio... A crítica ao Centrão é coerente, né, Adriles? A crítica ao Centrão que ele faz é extremamente coerente, mas fora de lugar do ponto de vista estrategista político. Sim. Porque a gente sabe, e o Bolsonaro aprendeu isso a duras penas, que você não governa o Brasil sem o Centrão. O cara quer ser governador de São Paulo e acha que vai governar sem baixa, sem apoio? A gente tem 30... Aí que você vê o amadorismo. Isso aí. A gente tem 34 partidos que querem nacos do governo. Esses nacos do governo, na época do petismo, eram distribuídos através de corrupção, inclusive. O que o Bolsonaro avançou no seguinte sentido foi não subornar partidos, mas eventualmente distribuir o poder entre esses partidos, porque senão, sem esse apoio substancial deles, ele não governa. Aí, quando o Weitraub, em pleno ano eleitoral, faz uma crítica acerba ao Centrão, menospreza ao Centrão e se coloca como potencial candidato ao governo de São Paulo, com a eventual apoio das hostes bolsonaristas, Bolsonaro fica irritado que isso vai merindrar o Centrão. Agora, essa estratégia, por exemplo, do Weitraub, que eu até concordei aqui com o Paulo Matias de ser uma espécie de cão de guarda do Tarciso de Freitas... Não só concordou, como roubou o comentário. Roubou o comentário, roubou o que fez, falando que era você que ia criando. Ela é sempre faz isso, ela é rouba o comentário. Presta atenção, eu complementei e alarguei e melhorei. A palavra do Feitácio. Você aprimorou. Aprimorei. Só que essa estratégia, a partir do momento que o Weitraub se coloca como péssima, político, péssimo articulador político, pô, recuperando a história de 2018 que o Bolsonaro teria avisado a operação em seu filho, ou seja, recuperando um fato que seria deletério para a candidatura do Bolsonaro, pior, recuperando um fato que Bolsonaro realmente foi leniente em relação ao combate à corrupção com a demolição da Lava Jato, por causa do Flávio Bolsonaro. Ou seja, o Weitraub só deu bola fora enquanto estrategista. Enquanto o cão de guarda do Tarcísio vai ter que ser ostracizado também, porque isso não vai ajudar o Tarcísio Gomes de Freire, porque é o candidato Bolsonaro, vai só atrapalhar a candidatura dele. Escuta o que eu vou te falar agora. Existe uma coisa em política chamada carência. O que é carência? Carência política é quando você fica isolado politicamente. Ninguém liga, ninguém pega o telefone. Ninguém te aloca. Paulo, Paulo, Paulo. Deixa eu falar. Calma, deixa eu fazer um rádio. Paulo, mas isolado com uma bela grana no bolso. Uma belíssima grana no bolso. Eu estou falando... Calma. Ô, Adriles, deixa uma pessoa concluir o raciocínio. Eu concordo com você que política tem muito ego também. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, na minha avaliação, é um movimento que o Weintraub está fazendo de se tentar chamar a atenção da classe política de direita e principalmente o presidente da república de que ele é um problema a ser resolvido. Isso é uma estratégia horrorosa. Isso em política faz a diferença, Adriles. Não, vai fazer a diferença pra ser odiado. Estou te falando, o Weintraub vai esticar a corda e na melhor das opções para o Bolsonaro vai ser justamente ele pegar o telefone e ligar pro Weintraub e sentar e conversar. É isso que o Weintraub quer. Mas ser candidato é de que o Weintraub quer. O Weintraub quer que o Bolsonaro pegue o telefone e ligue pra ele. Mas é assim que funciona a política. Estou te falando. O Bolsonaro... Está até pela chantagem? O Bolsonaro, eu tenho certeza que ajudaria, o Weintraub apoiaria pra deputado ou pro Senado. O problema é que o Weintraub, pela questão do ego e tudo mais, não aceita. Ele quer, porque quer, o governo de São Paulo. E o Bolsonaro percebeu que ele não está capacitado. São Paulo é um estado importantíssimo pro Brasil. E está precisando de uma pessoa técnica como o Tarcísio. Você acha que o Weintraub não sabe? O Weintraub é um Tarcísio da vida nunca. 18, você não acha que o Weintraub sabe que ele não tem a menor chance de ganhar a eleição em São Paulo? Você acha que ele não sabe disso? Ele falou na entrevista... Não, gente, ele falou na entrevista... Ele é burro! Você acha que o Weintraub acha que ele tem chance de ganhar? Gente, ele falou que ele tem um milhão de votos. Ele acha que ele tem um milhão de votos aqui em São Paulo. Ele falou na entrevista... Ele tem estratégia. Tem nada. O problema dessas pessoas é que querem ser mais presidente que o presidente. Você vai falar. Eles querem mandar no presidente. Você vai falar. Você vai falar mais. O Vini também vai falar bem mais do que ele já falou hoje. Mas é depois do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta sobre esse assunto. Traição é um negócio que gera discussão por aqui. A gente está discutindo um pouco desse racha. Podemos dizer que é um racha, Zoe Martínez, na base bolsonarista. Quem é que apoia o Weintraub e não apoia o Tarcísio? Existem pessoas assim? São mais ideológicos, né, Zoe? Tem pessoas que estão apoiando o Weintraub. Agora, Paulo, o problema é que o Weintraub é o ego. É o ego na política. Acaba com muitas carreiras. A gente vê Joyce Hasman, Frota, que sejam superpoderosos e se atropelaram aí, caíram, né? E deram com a cara no chão por causa do ego. E o Weintraub, na cabeça dele, ele acha que tem muitos votos e que ele tem capacidade, sim, para ir para o governo de São Paulo. Agora, ele se sente rebaixado a deputado federal, a Senado. Não, eu mereço muito mais que isso. Eu tenho capacidade para muito mais que isso. E é isso, na minha visão, que está acontecendo. O Weintraub acha que merece mais do que está recebendo do Bolsonaro. E aí começam os ataques que, infelizmente, a única pessoa que acabam prejudicando é a própria imagem do Weintraub e não do presidente. Porque quando você trai uma pessoa... Não trai. Traiu, sim. Ele está fazendo crítica, sim, diretamente. Quando você trai uma pessoa, fala mais por você do que pela pessoa. Agora, tem um ponto importante nessa história que a gente precisa discutir aqui. Porque ele traz com todas as letras, inclusive no podcast do nosso querido Rogério Vilela, que o presidente da República tinha conhecimento da operação da Polícia Federal contra o seu filho, o senador Flávio. Mas agora, para a Jovem Pan, ele falou que foram notícias de jornais. Não, sim, mas ele, enfim, ele tinha esse conhecimento que a sociedade não tinha. Jornal, a sociedade já tinha também. Mas isso, pelo menos para mim, é escandaloso. E outra coisa, ele falou na entrevista para a Jovem Pan. Isso é muito sério, hein? Não é, 2018, o Bolsonaro não tinha sido eleito. Ô, Paulo, por que ele não falou isso quando saiu do governo, Paulo? Porque isso agora é interesse para Paulo. Pera atenção. É interesse para cair no descrédito. Independente do interesse dele, o fato que ele está trazendo... Ele não tinha a menor noção do que ele estava falando ali. Aí ele trouxe aquilo, só que aquilo é um negócio maior, sério, né? Você tem investigado isso. Na entrevista na Jovem Pan, ele falou com todas as letras que ele não sabe se ele vai ser. Se a Polícia Federal vai fazer uma operação contra o filho ou não. O que é isso, gente? Ô, Paulo, você percebe como... Isso, posso falar? Na entrevista com a Jovem Pan, foi ontem a entrevista, ele falou que não sabe se vai ser candidato. Que quem sabe? Deixou o jogo aberto, mas não assumiu que vai ser candidato. Que está percorrendo o Brasil, ele está visitando a cidade. Até porque ele não está afiliado a nenhum partido. Falou que está visitando cidades, mas não quer ser candidato. Posso falar? Essa história do Bolsonaro ter sido alertado já veio de muito antes, não foi um altraubo, não trouxe nenhuma novidade, foi em 2018, segundo, através de notícias de jornal, da possibilidade do Flávio ser acusado pela Polícia Federal do sistema de rachadinho. Isso é uma besteira que o Weintraub trouxe agora. Agora, por que ele trouxe agora? Para mim, não tem estratégia nenhuma. Ninguém, ninguém é mais caninamente fiel ao Bolsonaro do que o Weintraub. Se ele fala isso, porque ele é um ideólogo aguerrido, passional e péssimo político, e ingênuo, para não dizer outro adjetivo, mas rebaixado para o Weintraub. Por isso, ele não se cacifa para ser um candidato bom ao governo de São Paulo. Deveria, não é uma questão de estratégia ou de carência, é uma questão de estatura. Como ele foi ministro da Educação e foi um ministro relativamente bastante atacado e não teve esse grande aporte de insumo de uma cultura conservadora dentro do mérito da educação. Então, ele deveria se colocar no lugar que lhe cabe, que é o lugar de um candidato a deputado federal, que poderia, eventualmente, ajudar a melhorar a base de governo do presidente Bolsonaro. Só que ele tem uma certa megalomania, que se coaduna à sua fidelidade canina e acha que deveria ser o candidato preferencial ao governo do Estado. E não é. Não acha que ele faz disso nada por cálculo ou por estratégia. Ele faz isso porque ele acredita mesmo. Ele acha que criticar o Centrão é salutar para a República quando ele percebe que o método do Bolsonaro de não roubar, não deixar roubar, mas distribuir o poder do Centrão, porque assim consegue governar, é um cálculo muito mais estratégico para a viabilidade do governo conservador que ele tanto quer. Ex-min.